É uma granada no bolo Vai começar o jogo aqui Sabe, né? Quase top jogando aqui Não matou todo Não matou Não matou Deu na partida Deu Deu Brota aí pra você ver Brota Você sabe, né? O pai aqui vai ensinar Esse super bonzinho como jogar Brota aí, bota a cara aqui O pai vai ensinar aqui Como esse super bonzinho enxergar Tem um aqui, tem um aqui Cadê esses caras? Tô lá, tô lá Tô lá, tô lá Tô lá Tá tomando tiro? Tô lá Não vai, tá enganado Ai, me deram tiro Mas não foi tão sudando assim Pega aí, Eliseu Na sua frente, na sua frente, Eliseu Caralho, Eliseu, na sua frente, velho Na sua frente aí, Eliseu, aí no seu lado Do seu lado, Eliseu Do seu lado, Eliseu Do seu lado, do seu lado Do seu lado, Eliseu Aí, olha aí Pipoca, Eliseu, pipoca Tão lá em cima aí Com o Isaac, olha Isaac o quê? Aqui, Isaac, aqui, Isaac Isaac vai deixar aqui A Eliseu já sabe que tá atirando o cara, já Vitória Brota aí, vá Ih, Isaac, nem de me curar, velho Ih, o cego, mas, mano Ia, shit E aí, você viu que eu caí, né? Mas, agora o bicho vai pegar Agora, o bicho não vai pegar, não Cala um pouquinho, Isaac Eu vou fazer uma Não, eu vou fazer uma Vai, 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 vai Viado Não, velho, na moral Pera, o que foi que fez essa viadagem? Não, o altofoco, velho Não, meu alto aqui, velho Quem foi esse, hein? Um cara Não Só viadagem Caralho, dentro do meu coletorinho, velho Deixa ele morrer agora, só Esse bicho é o quê? É o terror Vai ficar aí no chão agora O cara aí, já cai Deu sério, irmão Ele vai ficar aí Tomou capa Tomou capa Fecha, sai Chega, meu filho Tá Tá Isso aqui é o quê? A gente já tá lá, Rubiana Esfolgar pra morrer, então eu tinha medo Olha a mina ali, ele já Pra não cair, tá bom Tô bem, esse cara aí tirou uma cauna É É a mina, é a delícia Vai ficar um porra, não Não sai fora, cara Aqui, morre aqui, mano O vermelhinho é inimigo, eu uso O vermelhinho é inimigo, eu uso O vermelhinho é inimigo, eu uso Se eu ficar caindo aí É porque A minha habilidade É um pouquinho ruim, mas Dá pra jogar, dá pra jogar Olha É a primeira vez Não, acho que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Que boiola Que boiola que eu sei com ela, sei com ela Vai lá de cima Eu vou comer, velho De lá de cima, eles Chega aqui, chega aqui Tá Como é que chega o cara lá em cima aqui, né? Olha só uma Eita Olha que ela tá jogando ainda Esquadra versus esquadra Esse campo aqui agora é Campo Bora, velho Bora, velho Olha, já tem dois Três ali, olha Dois tá subindo e um tá fora Dois Tem dois embaixo e dois em cima Tem cara aí com vocês, né? Não passei, não passei, não passei, não passei Ai Daqui é um Não, passei Oxi, cadê os caras? Oh, meu! Cadê os caras? Cadê os caras? Os o cara podeontar aqui, né? Olha ali, pega essa miada, o outro aí já. Olha, tá a miada ali. Tá a miada do Jack Freeman. Olha o tamanho. Caralho. Eu sou o Zecazinha? É? Já vi entrar em uma casa aí? Olha, você tem que ganhar essa, amor, vai. Se não se perder, já era. Se perder, você sabe o jogo que a gente vai parar. Se não ganhar, nós já ganhamos. Se não ganhar, vai dançar de mais um jeito. Bora dizer. Olha, como é que é o jogo aí? É o lugar fininho. Oxe, mano. Por que? Isso. Vai ser secada. Poxa, mano. O que é? Não, fica não, velho. É rápido, velho. Eu descarregou a mão. Me ajuda aqui, cara. Por trás. E aí, tem roubo. Filhada. Oi. Você não? Não, não gostou desse desse bicho, não foi? Não, não, não. Vai. Caiu da força, meu irmão. É, pai. Olha lá, agora o relife dele, é tudo cheio. Morreu já? Bora. Não, velho. Não, velho. É, tem uma. Matei ainda um. Bora, vó, vó. Faz ele, espera aí, viu? Que eu vou entrar lá. Isaac, você leva ele e volta correndo. Não, ele até o meu. Não, não. Abraço, falou.